Teve uma situação recente, né, que a gente tava até, a gente recebeu uma denúncia, né, a gente foi lá no raio de sol. Não sei se vocês conhecem aí, o raio de sol tá alterado, né, entendeu? Sim, 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 zona norte ali. É, tá bem alterado lá, aí a gente foi lá, né, nesse dia a nossa equipe tava até um pouco desfalcada, né, e a gente foi lá no raio de sol. Chegou lá, cara, a gente viu um bonde passando, na hora o bonde passando. De carro? Não, a gente tava a pé, a gente tava a pé, passou o bonde assim, ó, aí porra, mano, só os caras, só que a gente tava no final da rua, pô, aí sumiram assim pra mata. E aí a gente foi, chegou lá perto da mata, tudinho, e eles começaram a atirar lá da mata, só que eu vi assim, pô, o tiro tá longe, né, e a gente revidou tudinho, né, só que tava um pouco longe, aí foi ficando perto. Aí eu falei, porra, mano, eu já pedi apoio aqui, né, porque, sim, o que altera, rapaz, o raio de sol tava pegando. Aí, porra, beleza, a gente foi lá assim um pouco perto do mato, quando a gente voltou, cara, eles voltaram assim do mato, os caras. Quando eles voltaram, eu já vi que tava tudo maquinado, pô, aí o meu patrulheiro tava até, tipo assim, olhando pro outro lado, eu só fiz empurrar ele aqui. Quando eu empurrei ele, aí eu já fui atirando nos caras, pô, os caras tavam pesados, pô, arma longa, caramba. Eu já fui atirando, atirei e abriguei, mano. Quando a gente abrigou, mano, começou o tiro, tô, 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 tiro pra caralho, rajada e... E vocês tavam de fuzil também, né? Tavam, né, com fuzil. Aí eles tavam pesadão lá, minha mãe, rajada, a gente, caramba, a gente começou a responder, né. A gente começou a responder aqui. Cara, quando a gente começou a responder, porra, tinha um... Atrás da gente, é tipo um morro. Aí os caras tavam lá em cima do morro, começaram a atirar na gente. A gente ficou no meio do fogo cruzado, pô. A gente ficou no meio do fogo cruzado, entendeu? Aí, esses caras aí, a gente, é... Acredito que a gente tava indo tomar, entendeu? Tomar a boca. Tavam indo tomar a boca. Só que a gente encontrou com os caras que estavam indo tomar a boca e os caras da boca, pô. Os caras da boca estavam lá atrás do morro, pô. Vocês entraram no fogo cruzado das duas facções. A gente ficou no meio do fogo cruzado e não tinha como se abrigar, pô. Não tinha. A gente tava abrigado e vocês no meio, né? E a gente no meio, entendeu? Porque a gente ficou... Os caras ficaram nas nossas costas, pô. Lá em cima. E atirando, mano. O tiro pegava tudo pertinho da gente. Tirava pertinho da gente, entendeu? A gente respondeu lá, em certo momento. Mas teve uma hora que a gente teve que ficar na nossa. Porque se a gente atirasse... A gente tava numa parte mais escura. A chama do fuzil tudinho, né? Ia entregar a gente, mano. E foi tiro pra caralho. Foi tiro, meu irmão. E eles afrontavam mesmo, entendeu? Eles gritavam lá. Vocês vão morrer, seus filhos da puta. E caralho. E atiravam, meu irmão. E a gente... Cara, até que a gente conseguiu pedir o apoio, né? A gente pediu apoio por telefone mesmo. Meu irmão. E quando já chegou as barcas de FT, meu irmão, né? De força tática. Aí os caras abriram. Os caras abriram, meu irmão. Aí a gente já tava saindo do local. Aí eu falei... Mano, vamos sair não. Isso daí não vai ficar de graça não. Vamos atrás, pô. Vamos atrás dos caras. Aí a gente começou a fazer as buscas lá pela mata, tudinho. E... Uma equipe ainda achou uma metralhadora lá. Abandonaram, entendeu? Qual que é a linha? Pô, não lembro exatamente. Não lembro. Foi outra equipe, né? Não foi a minha. Mas foi o nosso pelotão. Aí a gente pegou a metralhadora. E... Também já... Munições. E... Chocolite, entendeu? Então... E aí, mano, já fiquei com sangue no olho lá. Eu falei... Porra, tem que botar pra pegar esse filha da puta lá. Aí a gente começou... O batalhão começou a... Intensificar. Intensificar lá, pô. Intensificar. Aí... Ainda tive uma troca de tiro com eles lá. A minha equipe, né? Nosso pelotão, né? Quarto pelotão. A gente teve mais uma troca de tiro lá. Mas conseguiram fugir. Novamente a gente pegou munições. Entendeu? Lá no local. Eles abriam, né? A mata favorece eles. Então a gente conseguiu achar munições lá pelo caminho tudinho. Achar marmita. Começou a estudar o local. Aí... Teve um... Uma equipe de força tática foi lá. Nessas incursões e... Tentaram trocar tiro. Mas aí... Se quebraram. Aí um foi pro caixão. Entendeu? Mas ali tava embaçado demais. Cara, é difícil acesso. Novamente eles... Eles usam, né? Pra... Pra movimentar o tráfico e... E fica até difícil pra polícia entrar, né? Sim, pô. Sim. Com certeza. Com certeza. Obrigado.